É um bando de gente dizendo eu sou de Deus, é porque tá na moda dizer que é de Deus Mas não larga a vida de pecado que carrega Meu Jesus me ajuda, vou me jogar pedra depois disso aqui Vou falar o que Jesus mandou, vambora A casca tá groxa mesmo Pessoas que tiram texto do contexto Pra dar base às suas fábulas e invenções Sem perceber que as mesmas estão indo contra os princípios bíblicos É muita revelação de muita coisa É muito altar brasileiro quebrado Chegou a hora de serem restaurados É muito encantador de serpente Pra poucos paulos que jogam víboras no fogo Não abaixa a mão de quem tá do seu lado aí Eu sei que dói falar o que tô falando E eu estou falando isso Com meu coração estremecendo dentro de mim Mas com carinho Não sejam aqueles que fecham as portas aos pequeninos de Deus